Como estamos no meio da mulher, o DETRAN, através da educação DETRAN, também abraçou essa calça que está aqui. Enquanto estávamos fazendo uma ação educativa aqui no centro da cidade, acabou de acontecer um acidente por conta de um pedestre que não respeitou a sinalização. Isso prova que de nada adianta as instituições de trânsito fazerem a sua parte se a população, se o condutor e o pedestre não fizer a sua parte nesse sistema.